Será que a gente consegue sobreviver sem os nossos pais? Aí, galerinha! Tchau! Se comportem! Tchau, pai! Hoje eu e os meus amigos vamos passar as próximas 24 horas sozinhos em casa. Enquanto isso, meus pais vão passar o dia em um spa. Ah, e nada de bagunça, hein, quando a gente voltar. Que era a casa do jeitinho que a gente tá deixando. Ó, e fiquem longe da minha biblioteca! Fiquem tranquilos, vamos deixar a casa bem limpinha. E sem nenhuma bagunça. Tchau, pai! Tchau, mãe! Aproveitem! A casa é nossa! É tudo nosso! Hora do suco! Pra você... Hum... Ah, tá bom, não quero mais. É o melhor dia da minha vida! Ah, é o Rodrigão Bebel, tá bujando! Valeu, Rodrigo, pela casa! Opa! Tem uma toalha aí! Tão olhando tudo! Vocês estão bagunçando no nosso sofá! É guerra! Guerra de toalha! Guerra de armadura! Guerra de armadura! É guerra! Se me enganar, é a bola de toalha! Ai! Desculpa, Bruno. Foi sem querer. Foi sem querer. Vai, vai! Tá bom? Então, desculpa, desculpa. Vou pra lá. Agora a parte de baixo da casa é só nossa. Isso quer dizer que a casa tava oficialmente dividida. Andar de cima pros meninos e andar de baixo pras meninas. Oi, galerinha de Portugal! O nosso show Natan por aí e o segredo da colmeia vai rolar em Lisboa, dia 17 de março e Porto, dia 24 de março. Quero ver toda a colmeia de Portugal presente. E a gente vai aproveitar pra bater aquela foto pessoalmente no final do show. E eu ainda não sei qual a próxima vez que eu vou pra Portugal pra fazer um show. Então é só apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui e já garantir o seu ingresso. Vejo todos vocês em Lisboa e Porto! Vocês viram, meninos? Foram elas que começaram a colmeia. Como que pode uma coisa dessa? Então, agora é guerra. Não sei se vocês... Um, dois, três... Meninos! Como será que as crianças estão, né? O Natan não sabe como é que a gente tem canas de segurança lá em casa. Sério? Então abre aí, vamos ver. Ah, que bom. O Natan vai estar muito forte em ti. Ah, doeu um pouquinho, mas ele é fraquinho. Tá bonita essa cor, essa cabeça? Tá, tá muito bonita. O segundo andar é dos meninos! E esse é o nosso mascote. O pão de mel. E a parte de baixo é das meninas! 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 E esse é o nosso mascote. Avelinha! Né, velhinho? Ah, o que será que os meninos estão fazendo? Vamos lá ver! Ô, meninos! O que é isso aqui? Menino! Peraí, peraí! Meninas não são permitidas na parte de cima da casa, tá? Ah, é? E a cozinha? Como é que vocês vão comer, hein? A gente não precisa de comida. Tudo que a gente precisa tá aqui em cima. É, incluindo videogame! É isso aí, né? Peraí, viu? Eu acho que eu esqueci de ir lá embaixo, mano. Tá tirando. Eu não peguei! Não, não. Tchau! 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 Ai, ai, ai! E, galera? O que a gente faz agora? Eu acho que a gente tem que pensar em um plano. Cheguei, cheguei, cheguei. Vamos, 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 vamos. Vocês viram aquele menino que passou no parque ontem? Elas tão brincando de boneca enquanto tomam chá? Vem, 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 cara! Elas tão brincando de boneca enquanto tomam chá! Ih, tive uma ideia. Cheguei, galera! Cheguei no quarto da Bebel. Ele vai estar amanhã. Cheguei, cheguei, cheguei. O que você tá fazendo? Eu vou pegar uns vestidos da minha mãe pra se fingir de boneca e daí pegar o Playstation, entendeu? Como assim, cara? Natalya, Natalya, só lembra que sua mãe odeia que peguem as coisas dela. É, depois é só devolver no lugar certinho. Essa massagem tá mesmo relaxante. Vai, 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 vai. Eu acho que isso não vai dar certo. De jeito nenhum. Eu tenho certeza que não. Ó, você viu que o Joãozinho cortou o cabelo? Ah, elas tão cojejando como sempre, né? Meu precioso. O que é que tu faz? Cacete! Sai daqui! Eu tô perdida! Sai, sai, sai! Ai, eu sou frio. E aí, como foi lá? Foi que eu consegui pegar o videogame! Eles acham que pode invadir o nosso espaço sem consequências? Vocês estão pensando a mesma coisa que eu? Espionagem cor-de-rosa! Vocês vão lá e se eles vierem, a gente avisa vocês. Tá bom, vai tudo matando. Beleza, tá bom, vai. Podem ir. Podem ir. Então, me siga. Vocês têm que ver a nova camiseta do canal, né? Do canal, velho. Que rosa no meu quarto! PAM, PAM, PAM! Isso, com certeza, deve ser coisa daquelas meninas. É! Pô, galera, se a gente não limpar tudo, só que até minha mãe chegar, ela vai ficar muito brava. Eu vou pegar uma vassoura pra te ajudar, pode ser? Peraí, peraí. E qual que é o plano, galera? Vamos ter que improvisar. Eu acho que a gente deveria fazer um bolo pra se desculpar com eles. Acho que sim, acho que sim. É, acho que a gente pegou pesado. Sim, muito. Justo. Ai, que lindo! Nossa, ficou muito bom. É um pedacinho, a gente põe de volta. Que delícia! Vou colocar na geladeira pra ir esfriando, né? Que boa. Vassoura, vassoura, vass... Peraí, que cheiro é esse? Baunilha com doce de leite e cream? Dez minutos se passaram e o João não voltava. Já estávamos ficando preocupados, até que... O que que deu? O que que deu? O que que aconteceu? A gente fez um bolo pra se desculpar com vocês, mas parece que vocês não merecem. O João só veio pegar vassoura porque vocês estouraram confete lá em cima. Minha mãe tá me ligando. Atende. Oi, mãe. Tá tudo certo em casa? O que foi isso? Mãe, desculpa, eu preciso ir. Eu tenho que desligar. Boa noite. Bom dia. Tchau. Não sei não. Acho que o Natan tá prontando alguma coisa. Essa foi por pouco. Bora aí, galera. Para a nossa área. Tchau. Boboca. Ai, João, João, chega aí. Eu tive uma ideia pra gente impressionar as meninas. Tá, mas qual que é o plano? E se a gente fizer o escudo da Colméia aqui, a abelhona? Nossa, genial. Aí todo o condomínio vai poder ver a nossa arte. Natan, só tem um adendo. Eu não sei desenhar. Não tem problema. A arte não tem regras. Faz o molho que eu faço o molho aqui. Acho que minha mãe vai gostar da surpresa, Colméia. Tem certeza. Tá lindo. E agora um sorrisão. Só um toquezinho amarelo e a gente já finaliza a abelha da Colméia, né? É pra ficar parecido com isso aqui, galera. E aí, meninas. Gostaram? Que que é isso? Não entendi nada. Que que é isso? Mas você tá mó irado. Vamos chamar os moleques, então. Vamos lá. Boa ideia. Boa ideia. Então, resolvi chamar o time dos meninos completo. Enfim, fizemos uma pintura diferenciada. E aí, Colméia foi, hein? O que vocês acharam? Maneiro, né? Impressionou. Ah, nem ficou. Não ficou tão legal. Eu não gostei muito, não. Eu sei que pode impressionar elas. Galera, bora para eles. Bora, bora, bora. Tive mais uma ideia como é. Galera, galera. Vocês acham que isso aqui pode assustar elas? Bora, bora. Missão fantoches partiu. Vem, João. Vem, se consegue, João. Vem, vem. Aqui é o coelhão. Vem, coelhão. Bate aí. Vem, pica-pau. Vem, pica-pau. Boa, pica-pau. Boa. Vem, time. Para a base das meninas. Chega, ursinho pu. Ursinho pu. Primeira parte da missão concluída. Segunda parte da assustar a menina. Bora. Ahающelos dentados na espada Acabala! Acabala! Episódio! Medicomani! Eu não acredito que eles fizeram isso Não dá mais Eles passaram dos limites Vamos nos vingar Já sei, o Nathan tem medo de palhaços É perfeito Boa ideia E o plano é assustar o Nathan Culpa Só que essa menina é a Penny Vamos lá Você viu o que eu fiz com a câmera? Eu falei por cima dela Eu fui a cara da Brunassi Eu saí arrastando ela Você tinha que ver a cara da Letícia Eu assustaram muito Esse seu fucho do pé dela Sim, esse dele é o fucho da palha das outras Olha isso aqui que eu tava ali O que? Vamos de sair isso Tava ali Bate na porta Depois de muitas pegadinhas e desafios Eu resolvi propor uma batalha final Desafio aceito O nosso treinamento vai ser impecável Tudo que a gente precisa tá aqui no lado de cima da casa As meninas vão ser as nossas patinhas Olê, olê, olê Os meninos vão vencer E aí, pão de mel O que você tá achando desse treino? Hum, petiscos, filé mignon Cadê minha bolinha? Treino o quê, pão com ovo? Ai, ai, mas esses humanos não tem jeito mesmo, né? O que eles estão fazendo? E eu ainda tenho que ficar amassando as costas dessa menina Os dois times tinham treinado a beça E finalmente tava no momento da batalha final Meninas Meninos Meninas Meninos Tem alguém me ligando É o meu pai Fala, Rodrigão Ô, Natanzinho Nós vamos chegar em 10 minutos, hein? Tá tudo bem por aí? Tudo sim, pai Já tô com saudades Ai, como é Meus pais vão chegar daqui a pouco A gente tem que deixar a casa do jeito que ela tava Igual hoje de manhã Ai, se a gente unir Conseguimos terminar tudo Bora É, vão indo aí que eu vou dar uma cochilada Não, 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 não Agora é hora de ajudar Pera aí Pra casa Bora Nós somos Vocês lembram onde tava isso? Eu acho que tava lá em cima no armário Boa, Léo Na verdade, vamos colocar tudo no meu armário, galera Assim vai ser mais rápido Vai, vai, vai Pode enfiar tudo lá dentro Vai, vai, vai Muito rápido Meus pais tão chegando como é Tem que ser rápido demais Vai, 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 vai Bota, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vai, vai Fecha Fechou Foi Foi Ué, quem chuta nessa louça? Só pode ter sido vocês, né? Já que tavam na parte de baixo É, né? Mas, olha Vamos todo mundo ajudar lá Vamos ajudar Vamos, vamos, vamos Aê, galera Conseguiu Agora eu acho que tá tudo pronto Silêncio é esse Tá bem? Eu tô certo? Tudo bem aí? E vocês? Tá bem? E aí, galerinha? Oi Chegaram Certo Cortaram? Claro Tudo certo, hein? Vovó Sim Positivo Chegaram tão cedo É Até que parece Tudo bem limpinho Parabéns, coméia É, mas eu acho melhor eu dar uma olhadinha lá em cima Nossa Vamos até o quarto Claro, né, mãe? Sempre É, tô vendo Ai, só faltou um tenizinho, né? É, peraí Peraí, peraí, mãe Na Peraí, peraí, peraí Agora vocês vão ter que limpar Verdade, coméia Sempre tem que ajudar no final Se inscreve no canal e rumo aos 20 milhões Até a próxima e Fui